Item 16, processo 48.564.15, 2012-24. Recurso administrativo interposto por fornas centrais elétricas da CA, em face do auto de infração nº 6 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de verificação do desempenho da recorrente na perturbação do sistema no dia 26 de outubro de 2012. Diretor relator, doutor José Giroza, informo que há pedido de sustentação oral. Então, trata-se de recurso administrativo interposto por fornas, né, em face ao auto de infração nº 6 de 2014, lavrado pela SFE em razão do desligamento ocorrido no sistema interligado nacional no dia 26 de outubro de 2012. E esse desligamento teve origem na chave seccionadora de isolação do banco de capacitores série da LT 500KV, Colinas Imperatriz, Circuito 2, da Taesa, na subestação Colina. Esse desligamento provocou a separação do sistema interligado nacional em três grandes ilhas, formado pela região nordeste, em colapso total no atendimento das cargas, norte com desligamento parcial de cerca de 80% das suas cargas, e sul, sudeste, centro-oeste, que restou praticamente íntegra. Foram interrompidos a carga da hora de 13 gigawatts no sistema interligado nacional nessas regiões, no dia 26 de outubro de 2014, às 14 minutos deste dia, no horário de Brasília. E a SFE realizou fiscalização em forno no dia 13 de outubro de 2012, com o objetivo de verificar as causas e consequências do desligamento. Dessa ação, resultaram duas não conformidades no relatório de fiscalização de número 34 de 2013, parte integrante do termo de notificação número 36 de 2013. E em 1º de abril de 2013, Furnas protocolou sua manifestação tempestivamente sobre o objeto do relatório. Em 21 de janeiro de 2014, a SFE emitiu o auto de infração número 6, recebido por Furnas em 24 de janeiro, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas pela Eletronorte em relação a não conformidade N1 e N2, no valor total de pouco mais de R$ 500 mil, por descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais, enquadrando a infração no inciso 14 do artigo 6º da resolução 63. Em 5 de fevereiro de 2014, o recurso administrativo foi protocolado tempestivamente nessa agência em que Furnas requereu a sua revogação do auto de infração e, caso isso não seja atendido, a redução da penalidade imposta, alegando que a notificação por parte da SFE é indevida, desarrazoável e desproporcional, e que não houve qualquer infração cometida que a justifique. Em 22 de setembro de 2014, a SFE analisou o recurso administrativo, oportunidade em que manteve a penalidade. em 29 de nove de 14 o processo foi amedistribuído. E nas reuniões públicas do dia 29 de nove e 6 de 10 de 15, o processo foi retirado de pauta, em virtude de aprimoramentos necessários ao processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Ramon Rodrigues Vieira Carvalho, representante de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia, senhores diretores. Nessa ocorrência, após fiscalização, a agência alega ter encontrado duas não conformidades. A primeira dela, uma falha do nosso sistema de supervisão. E a segunda, uma liberação de forma a não se preocupar com a segurança tanto dos equipamentos quanto do sistema elétrico por parte de Furnas. Pois bem, a reunião do dia 29 do nove, eu trouxe aqui uma apresentação, onde fica comprovado que a linha Serra da Mesa Grupo e Circuito 1 ficou energizada pelo seu terminal de Serra da Mesa. Ou seja, não houve ali atuação de bloqueio que desligasse esse equipamento. Isso comprova que o nosso sistema de supervisão funcionou corretamente, pois a ligação da agência é que o nosso sistema de supervisão não tinha recebido esse bloqueio no centro de operação. Ou seja, como eu posso ter um bloqueio desse equipamento se esse equipamento permanecer energizado? Então, esse é um ponto. Tendo em vista que não houve atuação de bloqueio, o meu sistema de supervisão, então, funcionou perfeitamente. O segundo ponto é em relação à liberação inadvertida desse equipamento, ao qual eu queria fazer algumas considerações. Furnas entende que não procede essa afirmação. Por quê? Primeiro, não estávamos preocupados com a isenção de parcela variável como nos foi atribuído. A isenção de parcela variável, os senhores bem sabem, que é um minuto. Nós demoramos cinco minutos para liberar este equipamento. Ou seja, então não havia preocupação em nos livrarmos do desconto de IPVA. Cinco minutos me parece suficiente para uma análise dos operadores do centro, tendo em vista que de furnas, nesta ocorrência, apesar de 13 gigawatts de carga interrompida, apenas dois equipamentos foram envolvidos nessa ocorrência. A máquina geradora de Serra da Mesa, uma máquina, e essa linha de Serra da Mesa, Gurupi, circuito 1, aberta apenas na extremidade de Gurupi. Também não procede a afirmação porque não havia bloqueio para essa linha. Então não havia motivo algum para o meu operador impedir esse equipamento, sendo que ele não enxergava, naquele momento, nenhum bloqueio na linha. De fato, quando autorizado pelo ONS, não conseguimos fechar o terminal de Gurupi. Isso é fato. Mas isso não significa que o meu equipamento estava com problema. A ocorrência se divide em dois momentos. A liberação foi feita aos 39 e a solicitação do fechamento do terminal de Gurupi aos 39. Então, entre 39 e 54 minutos, nós tentamos fazer comandos nessa linha. Pois bem, havia um bloqueio da Taesa, ao qual é de conhecimento do próprio NS, compartilha a barra com furnas na solicitação de Gurupi, que não havia sido rearmado. Ou seja, o próprio NS nos autorizou a recompor uma linha antes que outro agente que compartilha a instalação houvesse rearmado o seu bloqueio. Isso está registrado, inclusive, no RAP, onde a Taesa diz, quando solicitada a fazer a analisação de seus equipamentos a uma hora e pouco, não me recordo os minutos, ela diz que então teria que pedir o NS aguardar porque ela teria que rearmar seus bloqueios. Mesmo que a gente se entenda de forma diferente em relação ao rearme do bloqueio, eu queria colocar dois questionamentos. O primeiro, não havendo qualquer indício no sistema de supervisão de que aquele equipamento tem uma proteção impeditiva, não julgo ser inadvertido uma liberação desse equipamento, mesmo que ele não venha retornar. Primeiro que já está previsto na REM 270 da parcela variável, que isso não é acontecendo, que aquela liberação, então, é desconsiderada e que a parcela é cobrada até o momento da analisação do equipamento. E isso acontece, de certa forma, continuamente. Vejam bem, é uma linha que tenha uma torre derrubada por vendaval. Essa linha vai desarmar por uma proteção de distância ou por sobrecorrente. E isso não identifica o impedimento daquele equipamento. O centro vai autorizar a analisação dessa linha e ela não vai voltar. Ou seja, nem por isso fomos levianos na liberação desse equipamento. O que vai acontecer é que, uma vez identificada uma torre caída, aquela liberação vai ser desconsiderada. E eu posso ter N outros fatores que não caracterizam o impedimento do equipamento e que vai levar a uma falha na analisação desse equipamento. Eu posso ter uma simples interrupção no circuito de comando de um disjuntor. O que não vai ser percebido por nenhum operador, por nenhum centro de controle e que, no momento da analisação, essa analisação não vai acontecer. Nem por isso esse operador foi leviano ao liberar aquele equipamento. No caso em tela, ainda tem um agravante. A linha estava energizada. Ou seja, os operadores de furnas não tinham motivo algum para impedir esse equipamento. Se a função de transmissão está energizada, eu não tenho falha naquela função de transmissão. Não tinha ruptura de cabo, não tinha nada. A linha estava energizada por serra da mesa. E permaneceu assim por 45 minutos. Por isso, alegamos que não concordamos com a posição dessa agência ao dizer que fomos irresponsáveis ao liberar esse equipamento e não nos impor, quanto a isso, a uma multa. Nem tão pouco houve falha no nosso sistema de supervisão, como ficou comprovado na reunião passada. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de auto de infração lavrado pela SFE em decorrência de verificação do desempenho da concessionária em perturbação ocorrida no Sistema Interligado Nacional. O mérito da infração envolve questões eminentemente técnicas. Porém, em relação à dosimetria, a Procuradoria ressalta a existência de farta jurisprudência administrativa sobre a questão da base de cálculo da multa, a qual deve considerar o faturamento total da concessionária, independentemente do segmento onde ocorreu a infração. A SFE, na exposição de motivo para o auto de infração, descreveu, de seguindo de forma, as não conformidades de NC1 e NC2, em que essa reconsiderou, em parte, a penalidade de terem visto os argumentos apresentados por Fulham. Então, aqui tem as duas não conformidades. A primeira, disponibilização indevida de instalações na SSE Serra da Mesa e SSE Gurupi para que se procedesse à recomposição do sistema. NC2, devido à falha de supervisão e ou não alarme da atuação dos relés de bloqueio. Então, de início, cumpre registrar que o recurso foi protocolado por Fulham, preenche os pressupostos de adicibilidade, conforme destaca a SFE na análise do período de reconsideração. E, sobre a não conformidade N1, refere-se ao fato de Fulham ter disponibilizado precocemente suas instalações, sem realizar as devidas verificações e tratativas de sua responsabilidade para a reintegração segura da função de transmissão ao sistema. E Fulham nos esclarece que liberou a função de transmissão somente após concluir todas as verificações e após analisar as tratativas com as estações que possuem operação local, 24 horas, conforme já informado no relatório de análise da perturbação da RAF, coordenado com o INES com a participação dos agentes envolvidos na ocorrência da NEL e do MME. E após o evento, o item 8.3.1, descrito abaixo. Eu acho que é bom fazer essa leitura. Então, a disponibilização da LT500KV da Serra da Mesa Grupo I, imediatamente após o desligamento, foi executada corretamente, baseada nas informações disponíveis ao centro de operação dessa empresa através do sistema de supervisão e em contato telefônico com os operadores da estação. Novo não atuação da proteção, impeditivo ou falha que restringisse a liberação do equipamento. E, de acordo com o forno, o contato telefônico citado no texto acima se refere a todas as instalações com operadores, e não a SE Grupo I, pois trata-se de uma substituição desassistida fora do horário comercial. Por esse motivo, não existe gravação entre a SSE e o centro de operação durante o horário do evento e da recomposição. Todavia, no contato com a SE Serra da Mesa, houve ratificação da não abertura dos terminais da linha 500KV Serra da Mesa Grupo I C1, o que corroborou com a decisão da equipe de forno em liberar as funções de transmissão em questão. A SSE não acata o pleito da constitucionária. As alegações apresentadas por forno não justificam o descobrimento das disposições legais relativo aos procedimentos adequados para disponibilização da função de transmissão, que durante a recomposição a partir do sistema Sul-Sudeste-Centro-Oeste, da RAP, no seu item 5.6.5.1, relativo a essa perturbação, às 19 minutos, forno disponibilizou todos os equipamentos da SE Grupo I em 5 minutos após o início da ocorrência. No item 2.6 da rotina de operação, do manual de procedimento de operação, o qual compõe o módulo 10 do procedimento de rede, estabelece que, sempre que ocorrer o desligamento de uma função de transmissão, e isso compreende a linha e os disjuntores, independente da causa de desligamento, o agente deve informar ao INS a disponibilização da EFT, excesso nos casos de recomposição fluente e nos casos de existência de autonomia para restabelecimento pelo agente, conforme a instrução de operação vigente, após a conclusão de todas as verificações, manobros e tratativos com a equipe e agentes, de sua responsabilidade relativa a referida função de transmissão, que permitirão a reintegração da mesma, possibilitando ao INS efetuar as ações sistêmicas necessárias. Não são consideradas nesses critérios as manobras previstas nas instruções de operação do INS. E, ademais, no item 7.2.9 do RAP, referente ao processo de recomposição, apresenta-se, entre outros, a seguinte conclusão. A disponibilização da LT 500KV Serra da Mesa Grupo I Circuito 1 e 2 por Furna e Taesa, imediatamente após a ocorrência, foi indevida e, portanto, desconsiderada, uma vez que é solicitada a normalização dessas linhas. Furna não obteve sucesso e a Taesa informou que havia necessidade de retirada de bloqueio da SEA Grupo I. Diante desses fatos, fica evidente a preocupação de Furnas em liberar as funções de transmissão, uma rápida possível para operação sem a devida, necessária e obrigatória expressão e identificação de anormalidades, confirmando a adoção dos procedimentos inadequados quanto a segurança dos equipamentos e instalações do sistema. Quanto à não conformidade do INS-C2, trata-se de falha de supervisão e ao não alarme da atuação dos relés de bloqueio, em que Furna disponibilizados às 19 minutos do dia 26 do 10, suas instalações para a recomposição de maneira equivocada, por desconhecer que os relés 86 STT e 86 MTT estavam bloqueados. E a concessionária afirma que as atuações de bloqueio desses dois relés somente ocorreram a partir dos 54 minutos, no horário brasileiro de verão, que não havia atuação de bloqueio no momento da liberação da linha, aos 19 minutos, e que não houve falha de supervisão. Afirma ainda que a LT Serra da Mesa Grupo I permaneceu energizado no terminal de Serra da Mesa após a perturbação dos 14 minutos do dia 26, e assim manteve até os 54 minutos. Segundo Furnas, esse fato invalida qualquer inferência de que houve atuação de bloqueio dos dois relés em Gurupi antes dos 54 minutos, pois a proteção do terminal de Serra da Mesa que acionaram esse bloqueio também provocou a abertura dos terminais Serra da Mesa. Segundo Furnas, não há como questionar o funcionamento dessa proteção e da transferência de disparo, uma vez que as mesas se mostraram funcionais nos eventos de 54 minutos, 1 hora e 15 minutos e 1 hora e 37 minutos, o mesmo valendo para o sistema de supervisão e controle. Para a SFE, ocorre que a não conformidade foi motivada exatamente pela falha na supervisão e não alarme da atuação dos relés de bloqueio no tempo devido. E somente após 39 minutos, quando o COE-SR solicitou a Furnas de ligamento da linha de Serra da Mesa-Gurupi-Circuito 1, identificou-se o impedimento. Claro, portanto, falha na supervisão da empresa. Por outro lado, após a disponibilização das informações da 36ª reunião pública ordinária, realizada no dia 29 de nove, a Furnas apresentou outros documentos, em que confirma que tomou o conhecimento dos bloqueios dos relés apenas aos 54 minutos. Dessa forma, considera que não houve falha no sistema de supervisão e controle de Furnas em relação ao registro de informação do sistema elétrico, descaracterizando essa constatação apresentada pela fiscalização. Finalmente, a concessionária considera equivocada a decisão dessa agência ao tomar como base o faturamento anual de Furnas disponível no relatório de balanceio mensal padronizado, para o cálculo do valor da multa. Isso porque, com base no princípio da proporcionalidade, a multa deveria ter sido calculada tão somente a partir da receita da transmissão, decorrendo do empreendimento objeto da fiscalização, tendo em vista ser essa a natureza do objeto dessa autuação. E, sobre esse ponto, verifica-se que o valor da penalidade correspondeu a 0,00588 do faturamento anual da recorrente, previsão atual muito aquém, no máximo de 1%, previsto na redução 63 para a infração do grupo 3, que é o caso. E o faturamento para aplicação da multa foi obtido no balancete mensal padronizado conforme estabelece o artigo 4 da resolução e como bem explicou o procurador na sua fala. E, sobre a dosimetria utilizada pela SFE, a penalidade foi calculada, levando em consideração a abrangência e gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para o usuário, e a vantagem oferida ao infrator. E também as sanções existentes anteriores à ocorrência, de reincidência em atendimento aos artigos 15 e 16 da meia 3. Além disso, de acordo com a SFE, as não conformidade nem NC1 e NC2 estão relacionadas, e, por esse motivo, podem ser agrupadas para efeito de sanção administrativa, com o que eu concordo. E, dessa forma, considerando os argumentos apresentados por Furnas para NC2, reduz a penalidade em 50%. Desta forma, a tabela 2 apresenta o resumo das não conformidades, as dosimetrias e os respectivos valores das penalidades. Então, como as duas não conformidades tinham sido agrupadas, os valores já agrupados, e eu entendi que cada um correspondia a mais ou menos 50%, e foi o que eu fiz na redução. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, em face ao alto de infração nº 6, de 2014, lavrado pela SFE, para não mere dar-lhe parcial ao provimento, e reduzir a multa imposta pela SFE, em juiz de recuseração, para o valor de R$ 277.142,92. O valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto em discussão. Tem uma contribuição, acho que para a clareza do texto, jurosa. No mérito, eu estou de acordo. No item 24, você estará descaracterizando a constatação referente à não conformidade 2. Talvez seja melhor, porque se descaracteriza a constatação, já dizer que descaracteriza que é a não conformidade. E lá embaixo, quando você faz a dosimetria, aí tem lá, além disso, de acordo com o SFE, as não conformidades 1 e 2 estão relacionadas e foram agrupadas. Aí não precisa mais o que concorda, porque você descaracterizou a N2. Aí dessa forma, com os seus argumentos apresentados, vai tudo igual. É só para não parecer que essa conformidade ainda continua. Porque a gente descaracterizou ela, é isso, né? Isso, exatamente. Só farei a correção, tá bom? Tá, farei o aclareamento. Em votação, com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme lido pelo diretor e relator.